Como um pai é desprezado pelo filho E a mulher que sente a dor da traição Como um pobre injustiçado e sem auxílio Que deseja ver o fim da opressão Assim venho a Ti, Senhor, levantar o meu clamor Só o Senhor pode mudar essa situação Como um pobre inocente E amordaçado Sem direito de alegar Suas razões Como um povo indefeso E saqueado É marcado pela dor Da humilhação Assim venho a Ti, Senhor, levantar o meu clamor Só o Senhor pode por fim a minha aflição Vem me ajudar, meu Deus Não posso mais contar Com minhas próprias mãos Eu sei que em meus limites Começa a Tua salvação E que minhas fraquezas Venha Tua perfeição Vem saciar, meu Pai A sede de justiça Que emana dessa multidão Palavras não consolam É preciso solução O justo em Ti espera Estende a mão Vem me ajudar, meu Deus Não posso mais contar Com minhas próprias mãos Eu sei que em meus limites Começa a Tua salvação E que minhas fraquezas Venha Tua perfeição Vem saciar, meu Pai A sede de justiça Que emana dessa multidão Palavras não consolam É preciso solução O justo em Ti espera Estende a mão Assim venho a Ti, Senhor Levantar o meu clamor Só o Senhor pode por fim A minha aflição Vem me ajudar, meu Deus Não posso mais contar Com minhas próprias mãos Eu sei que em meus limites Começa a Tua salvação Em que minhas fraquezas Vem a Tua perfeição Vem saciar, meu Pai A sede de justiça Que emana dessa multidão Que emana dessa multidão Palavras não consolam É preciso solução O justo em Ti espera E estende a mão E estende a mão Vem saciar, meu Pai Vem saciar, meu Pai Vem saciar, meu Pai A sede de justiça Que emana dessa multidão Palavras não consolam Palavras não consolam É preciso solução O justo em Ti espera E estende a mão E estende a mão Blah E estende a mão